...cores, estampas com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Gacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Massini, 3770. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da cultura. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Saudade. Eita palavrinha de sete letras com infinitos significados. Tão complexa. A data é o momento ideal para a gente refletir juntos. Paulo! Vem a batida. Toca de cabeça. Gole! Lança a bola! RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro 809. Apoio Inovatec. Saudade. Eita palavrinha de sete letras com infinitos significados. Tão complexa. A data é o momento ideal para a gente refletir juntos. Paulo! Vem a batida. Apoio Inovatec. 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 Começamos bem o campeonato paulista, hein? Brincadeira. A gente tinha tudo para ser feliz. Me esforço para te amar. E você me faz isso. Oh, meu Deus do céu. Sexta-feira. Rapaz, que situação, hein? Oh, diretor, me ajuda. Terminamos 2021 daquele jeito e começamos 2022. Não mudou nada, 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 hein, diretor? Me fala. Ao vivo na sua TVC Canal 13.1, seu programa de esporte de Três Lagoas. Eu sou Israel Espíndola e, infelizmente, eu sou tricolor e sofro por conta desse time, mas você aí de casa aí pode participar comigo pelo facebook.com.jpnews.ms. facebook.com. CulturaTVC. Manda sua mensagem. Quero receber sua mensagem. Além da mensagem, olha o WhatsApp aí na sua tela. 99273 2760. Você manda sua selfie, porque você vai participar aí da explosão de prêmios. Tá rolando! Manda sua selfie, 99273-2760, 99273-2760. Coloca aqui, diretor, também aí o Instagram do apresentador, você pode me seguir também lá, pra gente trocar uma ideia, conversar, enfim, sermos amigos no Instagram, arroba Israel Espíndola Underline Jor, tá certo? Bora começar o nosso programa, então? Aperta o botão de start, que a gente já vai falar aí da estreia do São Paulo e a derrota pro Guarani. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Fala pra gente, Carol. Israel, só pra lembrar que o seu time terminou o ano de 2021 quase sendo rebaixado e a atualização de derrotas foi feita com sucesso. Isso porque o São Paulo estreou no Campeonato Paulista com derrota para o Guarani por 2x1 no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas na noite desta quinta-feira. Lucão Dubrec e Diego Matheus fizeram os golaços do Bugri e Caleri descontou. O tricolor voltará a campo contra o Ituano no próximo domingo às 16h no Morumbi. Já o Guarani pega o Red Bull Bregantino na próxima segunda-feira, dia 31. Tá na hora do Rogério Senna responder o que ele tem pra oferecer ao São Paulo e não o clube a ele. Já passou da hora. Até a Carol me zoou, né? Me trolou, né? Não é mais zoé, trolou. Ah, Carol! Vai ter troco, tá bom? Ó, em 2021 terminamos o Campeonato Brasileiro de forma medíocre e ontem começamos com o pé esquerdo. Tá difícil, hein? Ô, Rogério Senna, fala pra mim aí o que você achou do jogo de ontem. Você que é o comandante geral aí. Fala pra gente. Enquanto tiveram a condição física, desempenharam bem. O lado direito, principalmente, com o Nicão e Rafinha e Alisson, né? Funcionou bastante o lado direito no primeiro tempo. Construímos a maioria das jogadas por esse lado. Acho que no final o Nicão saiu já um pouco cansado. O Rafinha permaneceu no jogo um pouco cansado. Acho que quem se destacou mais na parte física, talvez até o melhor jogador nosso, foi o Alisson. Jogador ao menos que o Gui, que jogou pelo meio, jogou pelo lado quando precisou. E teve uma condição física superior aos demais. Mas é um primeiro jogo, nós temos que melhorar. Sabendo que nós precisamos melhorar a parte física e também ser um pouco mais agressivo, ter um pouco mais de profundidade. Vamos tentar, através dos jogos, através da competição, melhorar. E a estrela é ruim, porque você perde no primeiro jogo do campeonato. Não importa se são poucos dias de treinamento ou se ainda não estamos no condicionamento físico ideal. Mas é sempre ruim. Como ideia de jogo, como posse, como construção, eu acho até que foi bom. Mas erramos alguns passos fáceis, tem um pouquinho mais de velocidade na hora de construir. Com amplitude de jogo, eu até vi que teve coisas boas. Mas ainda falta bastante para atingir um bom estágio. Ó, perdeu, perdeu. Passado é passado. Porque agora vamos falar de coisa boa, vitória para você, meu amigo. Principalmente quando você quer economizar no bolso. Meu amigo André, da Nova Tech. Hoje trouxe uma máquina. Uma máquina aí. De marca, inclusive, né? Exatamente. Marcas de aventura, a Mormai. A Mormai. Fala para a gente aí dessa Mountain Bike Aro 29. É, essa marca, Mormai, é bastante conhecida no mercado. É uma bicicleta renomada. E essa bicicleta Aro 29 é uma opção ideal para você que quer sair por aí sem preocupação. E de forma saudável. Extremamente resistente, segura, baque, possui um quadro de aço carbono 19 polegadas para você pedalar com a postura correta sem prejudicar a saúde. Seu sistema de aros aéreo, parede dupla, garante total segurança, junto com seus pneus tamanho 29, que permite você percorrer uma distância ainda maior em menos tempo. Então, você está levando uma bicicleta que tem uma marca renomada, suspensão dianteira, selim premium, o selim dela é premium, como mostra aqui na imagem. E o preço, né, cara? O preço, a gente está fazendo ela por R$ 1.910,00, Israel. Guenta, você está muito... Vem cá, vem cá, você está muito afoito. Tu foi para o Rio de Janeiro, descansou, mas está afoito. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal que anda de mountain bike sempre tem a preocupação de querer bicicleta de marca importada, porque precisa. O que manda na bicicleta, meu amigo, é o ciclista. Isso é o que manda. E aí, eu sempre conversando com o André aqui nos bastidores, falo assim, André, a gente tem que incentivar o pessoal a entrar no mundo da bicicleta e não expulsar. Por isso, a gente sempre traz aqui bicicletas premium para você que é iniciante. Você que vai adentrar o mundo do ciclismo. São bicicletas que cabem no seu bolso, que vai te atender justamente nesse momento que a economia não está muito bem. Então, você vai ter uma bicicleta top aí para você pedalar. É claro que algumas trilhas mais pesadas você não vai conseguir fazer. Até porque você está começando também, meu queridão. Então, vamos com calma. Então, se você tem uma bicicleta para ir para o trabalho, ok? Ok. E para a escola? Ok. Passear? Ok. Rapaz, Inovatec. Agora sim, chegou a hora da verdade, porque hoje eu quero saber quanto é que custa essa bicicleta Mormai, mountain bike, que era o 29, com todas essas descrições que o meu amigo André já falou lá na Inovatec. É, eu falei 1910. 1910? 1910 reais. Mas não vou brigar, não, porque é sexta-feira, fim de mês. O pessoal aqui sempre fala, Israel, o André não está ajudando, não está ajudando. Melhora aí, André. Melhorar o preço dela, Israel? Melhora aí, André, pelo amor de Deus, rapaz, ajuda a gente. Você me pegou agora, é ao vivo. É ao vivo, não, é ao vivo. Vai chegar lá, vai falar, acabei de assistir no RCN Sports, a bicicleta de 1910, ela custa quanto? Você vai fazer para nós? 1.699 reais. Caramba! 1.699. Aê, garoto! 1.699. 1.699. 1.699, hein? Anote bem, 1.699. 1.699. Fala o endereço para a galera ir lá, rapidão. Corre, né? Avenida Rosário Congro, 809. Ó, o celular, o WhatsApp está aqui na tela. Está aqui na tela. O endereço, inclusive, do Instagram também já está aqui na tela. Estamos na rede social. 1.699. Para você levar essa bike da Mormai para a tua casa. Então, corre lá na Avenida Rosário Congro. Procura o meu amigo André. O bigodinho fininho está lá também? Bigodinho fininho está lá. Guilherme, um abraço para você. Galera, então está aí uma bicicleta já para você passar o final de semana. Sussa, pedalando, tranquilão. Está aqui Inovatec. Andrezão, show de bola, meu irmão. Obrigado. Bom final de semana para você. Para você também. Na três aqui, diretor. Estou indo para cá porque já vou para dois. Ó, vamos falar de campeonato carioca. O Fluminense, outro tricolor, também perdeu e foi para o Bangu. Depois de uma montagem de elenco que prometia surpresas, o Fluminense tropeçou na estreia do campeonato carioca e sofreu a primeira derrota do ano por 1 a 0 para o Bangu no estádio Luso-Brasileiro. Com quatro estreantes em campo, o time não encontrou sintonia e sofreu o gol ainda no primeiro tempo em falha coletiva na defesa. Abel Braga, por sua vez, não acertou no esquema tático e deixou a desejar nas substituições que também contaram com recém-chegados ao clube. Sem pontos na Taça Guanabara, o Fluminense volta a entrar em campo no próximo domingo quando enfrenta o Madureira no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Perdendo ou ganhando, jamais irei te abandonar tricolor paulista. Ó, WhatsApp do RCN Esportes 99273 2760, 99273 2760. Dá-lhe São Paulo, rápido intervalo, volto já. Seja bem-vindo a Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Avisa para todo mundo que está no ar a promoção explosão de prêmios. Para você ganhar vários presentes do RCN Esportes, basta mandar a sua selfie. Olha só, para este número aqui. Ou então, apontar a câmera do seu celular para este QR Code, que você já vai estar cadastrado para concorrer a prêmios. Semana foi que não tinha prêmio. Lógico que tem prêmio, Fih. Aqui na TVC tem prêmio todos os santos dias. Então, mande a sua selfie. Lictificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmio de mil reais. Enfim, já sabe? Para concorrer... Olha, tem um carro também. Você preenche um cupom virtual através do QR Code disponíveis nas empresas parceiras. Tá certo? Estou esperando a sua selfie para você concorrer. 992-73-2760. 992-73-2760. Boa sorte! Sexta-feira, aqui no RCN Sports, a gente também dá a moral para a galera que gosta de falar dos jogos eletrônicos, né? O videogame da minha época, mas hoje é jogos eletrônicos. E a minha amiga Carolzinha, ó, trouxe a matéria seguinte. Que a produtora do game, Count Strike, pretende sediar o torneio a nível major no ano da cidade do Rio de Janeiro. É, você que gosta de jogar CS, vai ter um campeonato de nível major, ou seja, alta performance lá no Rio de Janeiro. Hã? O primeiro mundial, você joga aí, eu fico jogando enquanto a gente tá ouvindo aqui, a desculpa. O Estevam tá assistindo. Tudo bom, Estevam? Como vai? Obrigado, você viu, né? Não fui eu que falei. Aí, ó, o diretor jogando CS. O primeiro campeonato mundial aqui no Brasil. Caramba, hein? Primeiro campeonato mundial no Rio de Janeiro de CS. E a galera vai pirar mesmo. Mas tudo depende da atual situação dessa pandemia da Covid-19. Carolzinha, conta pra gente aí, por favor. A ESL, uma das maiores organizadoras de torneio e Counter Strike, está trabalhando ao lado da Valve, a desenvolvedora do FPS, para levar o segundo torneio de nível major de 2022 para o Rio de Janeiro. Há rumores que mostram que o evento deverá se chamar Intel Extreme Masters Rio Major 2022, e que ele deve ocorrer do dia 31 de outubro ao dia 13 de novembro. Vale ressaltar que o rumor ganha força por conta da divulgação do calendário da ESL em setembro de 2021, que já indicava um provável major em 2022 na cidade. A cidade do Rio de Janeiro já estava confirmada para receber o primeiro major de 2020, do dia 11 ao dia 24 de maio, na Dionísio Arena. Na época, o torneio se chamaria ESL One Rio Major 2020. Por conta da pandemia da Covid-19, a competição foi adiada para acontecer entre os dias 9 e 22 de novembro do mesmo ano. Mas devido à grave situação enfrentada no mundo todo, ESL e Valve optaram por cancelar de vez a competição ainda no mês de setembro, fazendo com que 2020 se encerrasse sem torneios de nível major no CS. Mas caso a situação seja controlada, a EM Rio Major marcará o retorno da ESL organizando o major de CSGO para este ano. Ainda não se sabe também o local que sediará a EM Rio Major, mas é esperado que a escolha seja a própria de Dionísio Arena, que já foi a casa de competições como o Mid-Season Invitational de 2017 de League of Legends e da Pro League Season 8 de Raybon 6. Que bacana, hein, cara? Muito legal mesmo. E aqui no RCN Sports, você que gosta de jogos eletrônicos, já deixa anotado na sua agenda. Toda sexta-feira a gente traz aí uma pauta relacionada aí aos jogos eletrônicos. Curiosidade, jogos, competições, enfim, tudo o que acontece no mundo dos jogos eletrônicos, a Carol Beguelini está por dentro e manda muito bem. E é claro que a gente faz tudo isso para você que gosta de jogos eletrônicos. Ô, diretor, o cara está mais pontual do que relógio britânico, tá ligado? Aí sim, diria. Sexta-feira, né, pai? Hoje é dia, né? Mas com cuidado, tá bom? Que a Covid está aí. Meio dia e 47 e assim eu encerro o RCN Sports desta sexta-feira. Já sabe, a cavalo que anda é cavalo que come. Tchau, até segunda. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Você pediu descontos? Fecha Mesto Dimo. Ofertas imbatíveis para você aproveitar. Toda loja em até 10 vezes sem juros do cartão. Porcelanato em cefra 74 por 74, retificado R$ 44,90. Vitro MGM em alumínio R$ 299,90. Telha Brasilite 6mm 2,44 por 1,10 R$ 74,90. Vacia em cepa zip com caixa R$ 319,90. Fecha Mesto Dimo. Todimo. Construindo o ano todo ao seu lado. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe! Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Tinta Velo Piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Para ver os melhores ângulos da vida, você precisa estar com a visão saudável.